É 22! Você viu nos programas de Alfredo Governador que ele vai concluir todos os portos e construir aeroportos no Amazonas. Alfredo vai criar a polícia da família, vai continuar e ampliar o Prozamin. Alfredo vai ampliar e fortalecer o médico da família, vai dar um computador por aluno que entrar na rede de ensino médio e UEA. Alfredo vai concluir os portos para gerar emprego e renda. Proposta de Alfredo é compromisso. Você vai ver agora como Alfredo vai recuperar as nossas estradas. A BR-319 foi construída na década de 70 para aproximar os brasileiros do norte ao resto do país. Ninguém colocava um metro de asfalto sequer na estrada. Aí, Alfredo virou ministro dos transportes do Lula e começou a luta de Alfredo para recuperar a BR-319. A BR-319 tem 800 quilômetros. Saindo de Manaus, 250 quilômetros já estão prontos para trafegar. O Exército Brasileiro asfaltou boa parte da estrada. Na outra ponta, entre Porto Velho, em Rondônia, e Humaitá, no Amazonas, 238 quilômetros de estrada estão prontos. A estrada já foi até inaugurada pelo Alfredo e pela Dilma. O Alfredo jamais abandonou o desejo de transformar essa estrada numa estrada da riqueza, do emprego, do desenvolvimento da Amazônia. Nós estamos na BR-319, no trecho entre Humaitá e Porto Velho. Eu vou mostrar para vocês agora a importância desta obra para a economia do Amazonas. Vamos lá. E aí, Gilmar, tudo bem? Vamos dar um giro aí na estrada? Bora, bora lá. Vamos lá. Quanto tempo tu está trabalhando aqui na estrada? Uns 8, 10 anos já. Então você conhece a estrada antes e depois ela está pronta e asfaltada. Antes era um caos, hein? Buraco demais, sem agostamento. E agora, com a estrada nova, como é que está? Melhorou 100%. Quanto tempo você fazia de Humaitá para Porto Velho? Era de 8 a 10 horas. E agora, depois de pronto? Hoje nós fazemos em 3 horas, 3 horas e meia. Está ganhando um pouco mais com a estrada concluída? Columina, óleo, dizem, manutenção do veículo, asfalto sendo bom, não há qualidade, não há desgaste. O asfalto é um tapete, tudo sinalizado. Já foram investidos na BR-319 mais de 350 milhões de reais. Uma etata de parabéns e agradeço de coração ao seu nascimento. Foi uma luta minha, eu fiquei sozinho, porque eu sei a importância econômica dessa obra para o estado do Amazonas. Enquanto nós brigávamos e discutíamos o licenciamento da parte central da rodovia, eu estava trabalhando. Meio caminho nós já percorremos. Ela ficou 35 anos sem ninguém ter coragem de enfrentar essa luta. E eu enfrentei. E com a ajuda do presidente Lula, conseguimos concluir mais da metade da obra. É Alfredo! O Alfredo apresentou, possivelmente, a proposta de projeto mais moderno para fazer aquela estrada que era fazer uma rodovia-parque, em que a gente iria garantir todos os espaços de preservação possível. E eu tenho certeza que a obra vai sair. É apenas uma questão de ajuste, sabe, de conduta junto do Ministério do Meio Ambiente, junto do Ministério do Transporte, para que a gente possa ter uma rodovia que é muito importante para a integração do Brasil e para a integração da região norte do Brasil, sobretudo, levando em conta a importância que vai ganhar Porto Velho e a importância que já tem Manaus. Proteger o meio ambiente é preciso. Desenvolver também. Olha só a felicidade da família do seu Lincoln. Andar de barco agora, só para matar a saudade. Mas um tempo atrás, só desse jeito chegava ao sítio, onde tem plantação de graviola. Não era uma estrada, né? Era um caminho. A gente via a graviola cair do pé e servir de adubo para a própria planta. Aí, Alfredo mandou recuperar a BR-319. Agora, tudo o que planta, vende e entrega. Uma viagem que antes durava mais de 12 horas, agora a gente tira em uma hora e meia de carro. Onde a BR-319 chega, o progresso vai junto. O dono do hotel apostou na luta de Alfredo para recuperar a BR-319. Eu comecei com 4 apartamentos, hoje tenho 12 e eu quero chegar a 20 apartamentos. E tenho a certeza, com a ministra Dilma agora, a presidenta da República, minha amiga, minha companheira, E como governador, eu vou concluir essa obra. Garantia de conclusão da BR-319. É Dilma presidente Alfredo governador.